A nossa equipe vem mostrando isso, todo mundo vem se ajudando, isso no futebol é fundamental. Então o pensamento nosso é continuar dessa forma. A pessoa também procura deixar a cabeça de todo mundo bem, tranquila, porque saia da responsabilidade. Um jogo como esse, vamos ao vai, precisamos da vitória de todo jeito, a gente também não podemos dar espaço. É um jogo que temos que atacar, mas também ter cuidado, que de lá também tem qualidade. Obrigado.